Música Chego aqui nesta noite louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de levar os lousos a todos tanto na palavra e como na oração aonde eu Deus vivo, Deus tremendo, Deus eficaz que está aqui comigo nesta noite para nós passarmos aqui uns minutos na sua presença deixo-nos uma palavra que você encontra, Isaías 45, vamos ler do versículo 4, apenas 3 versículos que diz assim Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, o teu sobrenome, ainda que não me conheceste Louvado seja o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim Não há deuses, eu te singirei, ainda que tu não me conheças Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim, não há outro Eu sou o Senhor e não há outro Glória a Deus, quando Deus escolhe, Deus escolhe Por amor dele, aleluia, ele escolheu o servo Jacó e de Israel Então ele ia dizendo, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, aleluia E o teu sobrenome, oh glória a Deus, que Deus conhece a cada vida Aleluia, Deus conhece, às vezes Deus chama pelo próprio nome da pessoa Antes de ser nascido, Deus já sabia que nós estaríamos aqui, aleluia, anunciando a sua palavra Porque quando ele escolhe, ele escolhe Que nem ele escolheu aqui, aleluia, na palavra de Isaías, né Falando aqui, que ele escolheu esse servo, né Servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome Porque ei, sobrenome, ainda que não me conheceste Aleluia, ele disse ainda, eu sou o Senhor e não há outro Há um só Senhor verdadeiro, amado, querido Salvador Que verteu sangue lá na cruz do Calvário por amor a nós Não há outro, é o Pai, o Filho e é o Espírito Santo Consolador que está aqui conosco Aqui diz a sua palavra, eu sempre digo que a palavra de Deus fechada Ela é um livro, mas no momento que você abre É a boca de Deus falando aqui Louvado seja o Senhor E Deus escolheu, aleluia Este servo dele diz que era para ele ter o Senhor Que não havia outro a não ser ele Aleluia, eu te singirei Ainda que não, tu não me conheças Para que saiba desde o nascente do sol e desde o coente Que fora de mim não há outro Eu sou o Senhor e não há outro Então quero lhe afirmar, aleluia Esta palavra que Deus me deu Vai cair a muitos corações, aleluia Louvado seja o Senhor, é a sua palavra, não há outro Aqui está dizendo a sua palavra É ele que fez este dia Tão lindo, fez o dia Fez o sol, aleluia Para nós, aleluia durante a noite Ele fez as estrelas A lua para iluminar Aleluia, ele amou este mundo De tal maneira, dando O seu único filho querido O mesmo Salvador Que ele não ficou a sepultura E ele ressuscitou, ele está vivo Ele está lá dos seus braços abertos Para socorrer a cada um que se chega a ele De maneira nenhuma ele o despede vazio Aqui a sua palavra falou Aleluia, eu sou o Senhor e não há outro Aqui está na Bíblia Está nas tantas escrituras Isaías 45 Aqui fala, aleluia Que ele ofez, aleluia Ele ofez o mundo Ele oformou o ser humano Ele gostaria que todo mundo O adorasse Louvado seja o Senhor Mas ainda há oportunidade Aleluia, ainda há oportunidade Mas como é isso? É só se chegar aos pés do Senhor E falar com ele Aleluia, as palavras Chegam diante ao trono dele Tudo que nós falando, aleluia Como o Senhor, aleluia Ele está ouvindo Ele está para responder o nosso clamor As nossas orações Sobe diante ao trono de glória Louvado seja o Senhor Por esta palavra maravilhosa Que ele me deu aqui nesta noite Honras e glórias Seja dada a ti, Salvador amado Tu és grande Tu és tremendo, Jesus Tu és, Pai amado Aleluia infinito Para com o mundo Senhor, eu sei que lá longe Senhor, tu olha Senhor, do teu olhar De misericórdia Senhor, que entra Senhor, na salvação Senhor, para este coração Pai Obrigado pela oportunidade Que me deu Senhor, de falar de ti Senhor Tu sabe, Senhor Que eu preciso estar dentro Do centro da tua vantagem Para aprender mais e mais De ti, Senhor E eu quero, Senhor Eu quero, Senhor Obrigado, Senhor Por esta oportunidade Que me deu, Senhor De levar o vos Pai amado A todos Pai amado Nesta palavra tremenda Eu sou um Senhor E não há outro Fora de mim Não há Deus Eu te senti Aleluia Ainda Que tu não me conheças Então, ainda que vós Não conheça O Senhor Jesus Ele é vivo Aleluia Vai sair ao teu coração Aleluia Esta palavra Está nas tantas escrituras Está nas tantas escrituras Aleluia Porque ele A ama O ser humano Aleluia Porque ele é tido aqui Por o meu amor O meu servo Aleluia Aqui é o grande amor Que o Senhor tem Para com todos Aleluia Quando Deus escolhe Deus escolhe Aleluia Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Ele é o Salvador De todo o mundo Ele é o verdadeiro Salvador amado Honra e glória Seja dado a Ele Com esta palavra Maravilhosa Vamos orar Aleluia Louvado seja o Senhor Senhor Eu chego na tua presença Senhor Aqui nesta noite Louvando e te agradecendo Pai querido Eu te louvo Senhor Pela família Senhor Pelos familiares Pai querido Familiares de pai e mãe Senhor Eu levo na tua presença Senhor Eu te louvo Senhor Eu chego na tua presença Senhor Te pedindo Senhor Perdão Me humilhando Na tua presença Senhor Descendo para Senhor Levantar Purificada Senhor Eis-nos aqui Senhor Eu clamo Senhor Que o Senhor Nos limpa Que o Senhor Jesus Cristo Aleluia Nos encha Senhor Agora de força Nos dando sabedoria Senhor Nos dando palavras Senhor Que as nossas orações Chega adiante Ao trono de glória Senhor Porque queremos levar Senhor Jesus A todos os lares Querido salvador Na tua presença Senhor Queremos clamar Jesus amado A tua infinita Seu bondade Para com todos os lares Querido Deus Queremos clamar Querido Meio do Espírito Santo A tua visita Para com todos os lares Querido Meio do Espírito Santo Venha cantar Ali Seu Irmã Me canta ali Garaz Tu Pai Os teus anjos Teus desércitos O Senhor Dentro desta casa Senhor Venha de uma tal forma Especial Senhor Seja na área Do que eles estão Clamando Do que eles estão Te pedindo Senhor Há problemas Que é só o nosso Senhor Jesus Que pode resolver Aleluia Entra com o teu milagre Senhor Entra com a cura Senhor Entra trazendo a saúde Entra Senhor Trazendo Senhor Jesus O remédio Que desce do céu Para com esta vida Eu creio Senhor Eu creio Senhor É no teu nome Senhor Que eu venho clamar Nesta noite Dentro dos hospitais Dentro dos asilos Pai Dentro lá Senhor Jesus Aleluia Lá Senhor Dentro das Dos presídios Pai Lá nos cárcere Pai Lá nas calçadas Senhor Os anciões As anciões Pai É no teu nome Que eu venho apresentar A ti Senhor Eu louvo e te agradeço Pela oportunidade Que me deu Senhor De levarmos Pai amado Aos meus irmãos As minhas irmãs Pai querido As crianças Pai As juventudes Senhor Na tua presença Quero te pedir Senhor Jesus A completa vitória Senhor Para com estas crianças A completa Senhor A alegria Que desce do céu Para com os inoventes Deus É no teu nome Senhor Que eu estou pedindo No teu nome Eu já estou louvando Senhor Estou te agradecendo Senhor Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Eu me alegro em ti Senhor Eu me alegro em ti Senhor Jesus Eu venho clamar de ti Senhor Jesus Alego que o Senhor vai De uma forma especial Senhor Trazendo a cura Senhor Trazendo o Senhor O remédio que desce do céu Trazendo o Senhor Jesus O amado Salvador O milagre para a mais da vida Senhor Dando noites maravilhosas Noites tranquilas Pai querido Entra Senhor A paz dentro deste lar Senhor Entra Senhor A alegria Senhor De viver Senhor E é no teu nome Que estou clamando Senhor E no teu nome Já estou louvando E no teu nome Já estou agradecendo Querido Salvador Meio do Espírito Santo Eu te amo Meio do Espírito Santo A tua palavra falou aqui Aleluia Que não há outro além de ti Senhor Tu és grande Tu és tremendo Tu és aleluia Tudo para nós Pai amado Tu não ficou a ser cultura Vos ressuscitou Senhor Jesus Que é vivo Para ouvir o clamor De cada um Aleluia Ele está lá com os seus braços abertos Para o abraçar Ele está com os seus braços abertos Lá para socorrer E o seu socorro E o seu socorro se estende De gerações Ah Senhor Ah Senhor Este pequenino Que precisa Senhor Jesus Do teu amparo Senhor Jesus Do teu socorro Tu és teu corpo Bem presente Para socorrer Senhor Vai de encontro Senhor Esta vida Que está na área Senhor Da depressão Esta vida Senhor Jesus Que está na área Senhor Tem inseguridade E só o Senhor Pode resolver E só o Senhor Jesus Cristo Pode libertá-lo Liberta esta vida Senhor Cura elas Senhor É no teu nome Que estou te pedindo Vai até dentro deste mar Senhor Dentro dos hospitais Dentro das clínicas Dentro dos alfanatos Dos asilos Pai Seja a enfermidade Que for Pai Arranca Senhor Todo ataque Toda fúria Que se levanta Contra a vida Desta família Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Seja batida em retirada Seja desfeito Todo ataque Bate em retirada Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Vamos orar Nos objetivos Estamos em campanha Aleluia Baseado no Salmo 91 Que aqueles que estão Debaixo do Espírito O Espírito do Altíssimo Mal nenhum Chega à tenda Porque o Senhor Dará ódio Os anjos Se descem Para que acampem ao redor Aleluia E nenhum mal Sucede Praga nenhuma Chega Pode cair 10 mil à direita 10 mil à esquerda Não serão atingidos Porque o Senhor Entra lá guerreando O Senhor Entra lá Desfazendo Toda a fúria Todo o ataque Em nome de Jesus Vamos clamar Salvação A todos os mares Em nome de Jesus Aleluia Vamos clamar O temor de Deus Que desce do céu A todos os mares Em nome de Jesus Viemos clamar Aleluia Libertação Que é o Senhor Jesus Que nos liberta Seja o problema Que expõe O meu Salvador Jesus Entra libertando Entra mudando a história Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Quero clamar Jesus amado Aleluia O livramento Que desce da parte de Deus Ainda vai para o Senhor Dar livramento Aonde vós coloca o pé Aleluia O Senhor Livre De todo o ataque De toda a fúria Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Viemos clamar Que toda a quebra De maldição Bate retirada Todo o ataque De toda a fúria Que se levanta Contra este lar Pai Contra esta família Contra nós Vamos ficar Pai As filhas Contra os alcanados Vazimos Queremos clamar Senhor Que todo o ataque Todas as fúrias Pai Todo o mal Seja varrido Em nome do Pai Contra opressão Na língua Toda a fúria Cai do terra Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Viemos clamar Viemos clamar Aleluia para cada um Aleluia para cada um de nós O louvado seja o Senhor Aleluia 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 Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Aleluia Se Deus é por nós Quem será contra nós E tenha uma boa noite Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém